E qual é o doce gelado? Tem de modem com chocolate, com abacate, com marinho? O meu sonho, gente, era ser um repórter, um microfone. Naquela época era difícil, era difícil. Comecei a trabalhar com 12 anos, eu tenho picolé. Nessa época era caixa de pau pesada. Aí eu saía gritando no meio da rua com uma caixinha. Meu nome é Bárbara, eu tenho 10 anos e eu sou estudante de colégio de acertar no doce. Eu gosto bastante de estudar, principalmente a matéria de inglês. Eu conheço seus agentes desde que eu tinha 7 ou 8 anos. Ele é uma pessoa muito legal, ele vem todo dia aqui na escola e o que fica lá que eu mais gosto que ele faz é o de maranhão. Um dia, eu estava com um pouquinho de dificuldade em português. Eu fui perguntar para ele e sim, ele sabia para me ajudar. Ele disse que não. Ô, seu Zezinho, o senhor sabe ler e escrever? Eu disse, sei não. Eu falei que eu ia ensinar para ele, um pouquinho do que eu sabia, para ele saber, né? Primeiro, eu botava o alfabeto e botava para ele repetir. E eu falava para ele procurar as letras do nome dele. Aí começou a me ensinar e eu errando. É difícil e não é. Porque eu me esqueço das leis. Eu começo, aí, no... Faz prova, mandou dever de casa, né? O jeito dela é uma coisa linda, viu? Uma criança da idade de Bárbara, na simplicidade dela, com o seu caderno, o seu lápis, estava conseguindo mudar a vida de uma pessoa que era especial para todos nós na escola. Que sempre foi querido demais. Educação, que vai mudar o mundo. Então, essa é uma lição muito forte para todos nós. Eu acho que ele passou muita dificuldade por ele não saber ler nem escrever. Eu estou sentindo muito bem porque até que seu Zezinho ele está aprendendo. Ele é uma boa pessoa e ele precisava saber ler e escrever algum dia. Eu tenho o sonho de aprender a escrever meu mundo. A Bárbara me ajudou muito. Ficou um anjo. Ficou a minha família. Ficou uma família minha. Ficou um anjo. Ficou um anjo. Ficou um anjo. Ficou um anjo.